Passou algum perrengue de ter uma diarreia, um trem, assim. Se eu tenho um caso desse que eu contei no YouTube aí, ele é verídico, 100% verídico. Eu parei em Uberaba, na Rede Graal, que é o cantinho do caminhoneiro. O que é o cantinho do caminhoneiro? O que é o normal? Na Rede Graal, o normal, aquelas pessoas que trabalham lá, diz a lenda que é gente que não conseguiu pagar a conta, tem que ficar lá trabalhando. Um pão de queijo e um café, 50. Aí eles criaram de tantos caminhoneiros, não parar lá, criticar, criaram nos fundos a Rede Graal, o cantinho do caminhoneiro. Ele é mais barato, mas a qualidade é a mesma. Tem muitos amigos meus que falam assim, a qualidade é a mesma, é a mesma qualidade. Não tem o mesmo número de variedades. Então tem a mesma coisa, porém menos diversidade. O cara não ia fazer um arroz de primeira e um arroz de segunda para vender mais barato, não é isso não. Eu conheci um amigo meu que trabalhou lá e falava, Chinelão, é a mesma qualidade. Porém, o cara que está lá no salão pagando 98 reais no quilo, ele tem variedades. Vocês aqui não. É um pratinho feito ao cantinho do caminhoneiro, que também não é lá assim, muito mais barato não. Eu parei nesse cantinho do caminhoneiro em Uberaba e fiz um lanche reforçado e falei com a moça assim, embala metade desse pão com linguiça e requeijão que eu vou levar ele. E peguei uma Coca-Cola, coloquei no caminhão e acelerei. Ô Mário, depois que você sai do anel rodoviário ali de Uberaba, você pode escolher, quando você está indo para o Mato Grosso do Sul, você passa para o Barreto, São José do Rio Preto, que tem recurso, tem imposto de gasolina, ou você passa para uma cidade que chama Iturama. É só beirada de canavial. Mas é asfalto ou é terra? Não, asfalto, não, terra hoje no Brasil quase, rodovia nossa quase não tem mais. Tem aqui, aqui, Nordeste tem demais, aqui, Norte tem muito, mas na nossa região aqui quase não. As BR, então não tem mais terra. Na nossa região, se não tiver alguém aí que roda no Norte lá, como que não tem? Eu falo assim, na nossa região tem, quase não tem. Aí o que que acontece? Eu escolhi, eu optei por passar por Iturama. Você anda 150 quilômetros de canavial sem posto. Mas peraí, você tinha gasolina e você sabia que você ia ter 150 quilômetros? Não, não, o caminhão, o tanque do caminhão, 800 litros. Eu parei no Redigral, onde a gente abastecia, mesmo que eu não tivesse abastecia lá, eu tinha combustível para ele no Anto Grosso. Eu falo assim, recurso. Ah, tá. Eu fiz um lanche reforçado na Redigral e sobrou meio pão com linguiça e requeijão e peguei uma Coca-Cola gelada, coloquei no capu do caminhão e acelerei. Só que se você passar por São José do Rio Preto para sair no Mato Grosso do Sul, você tem recurso. Você anda 30, 40 quilômetros, tem um posto de gasolina, 50, 60 quilômetros, tem uma cidade por onde eu optei, que é mais perto, mais rápido, mais baixada. Caminhoneiro escolhe muito baixada, para não precisar de ficar subindo muita serra. Eu passei para o Iturama, de noite, um perigo. E o pessoal já falou, cuidado, lugar de Iturama aí, esse pedaço aí é muito deserto. Às vezes o ladrão sai para ir no universado e nem quer roubar. E vê você passando e fala, não, vamos roubar que tem um bobo rodando ali. Lá é muito perigoso. Ô, Mário, uma hora e meia, duas horas que eu estava rodando, eu passei o oi no capuz e vi o pão com linguiça. Falei, eu vou comer esse restinho desse pão com linguiça e requeijão. Requeijão já não estava mais molinho, comi ele. Para empurrar, para ajudar a dar aquela lubrificada no exúrfago, eu passo mão na Coca-Cola, já estava quente. Tomei ela, ô, Mário. Mas você construiu uma bomba, né? Eu construí. Isso é tipo mentos com Pepsi, que a galera fala que tem para explodir. Eu peguei um pão com linguiça e requeijão e mandei uma Coca-Quente por cima e acelerando. Só que muito pouco, muito não. Pouquíssimo recurso. Cidade nenhuma, pôs de gasolina. Só daí, duzentos e poucos quilômetros. E eu não tenho medo de ladrão. Eu tenho medo de assombração. Porque o ladrão, você consegue desviar dele e assombração. Não tem. E eu tenho esse trauma. Mas você já viu alguma assombração? Por que você tem esse trauma? Não vi, mas minha mãe passava para mim e foi beber água no filtro, o copo estourou antes de encostar na água. Cortina balançava. E eu cresci com esse trauma. E a casa que eu morava era assim, os quartos em cima, o restante embaixo. Quando minha mãe estava embaixo, ela falava assim, tem barulho lá em cima. E quando ela estava em cima? Tem barulho lá embaixo. Então eu cresci com esse trauma. Você é um Ghostbuster. Não, eu cresci com esse trauma. E beleza. E no caminhão, já teve vez de eu estar dirigindo e levar a mão na cama. Cheirou aí o café? É ele que eu quero. É ele. Você também. Mas conta, vai. Eu tinha mania de ligar o som, de vez em quando, se eu punha a mão na cama, porque a cabine é muito grande, para ver se tinha alguém na cama. Nunca encontrei. Depois você me fala qual que é o seu caminhão, o que eu quero saber. Mas vai, conta o caso. Eu nunca encontrei, né? Falei, dica para eu pôr a mão na cama, que eu encontrei uma assombração aqui para ele. Eu nunca mais vou querer pôr a mão na cama. Nesse dia, faltavam uns 130, 140 quilômetros, que dá umas duas horas na carreta, para eu chegar na próxima cidade, que era Iturama. Ô, Mara, é canavial de um lado, canavial do outro. Muita usina tem por lá de lá. Minha barriga fez assim. Ela está só me fazendo raiva, né? Ela me avisando. Mais uns 10 minutos, ela fez assim. Eu falei, não. Contar ninguém acredita. Eu não tenho um posto. Eu tenho que rodar mais uma hora e meia. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer no banheiro lá de Uberaba. O que é que agora, barriga? Mas já era a Coca-Cola entrando em luta com o requeijão lá no... Já começaram o fight. Já começaram o fight. E eu falei, não, gente. E sabe quando o seu corpo não quer acreditar? E eu mandava, o cérebro mandava recado para baixo. E eu mandava o recado subindo. Não, não pode. Isso não pode estar acontecendo comigo. Ô, Mara, no terceiro recado, fez dois dias de minha barriga. Sabe quando é aquela que você escuta as paredes balangando assim? Aí fez assim, Mara, até no... Fez assim, ó. Aí eu falei... Deu ruim. Aí eu já comecei a pensar. Quanto que custa para um cara lavar com um vaporeto do banco desse caminhão? Eu não desço por nada na minha vida. Porque se chegar a assombração. Não, lá não era só assombração também, né? Lá é muito canavial. Então você tem muita cobra no canavial, o berato de canavial. Não, mas você está de caminhão. Você vê se chegar uma cobra. O farol do caminhão. Não, Mara, se eu tivesse com marrom gato lá fora... Mas o farol mostra. Mas você está lá, o farol está iluminando a estrada. Você consegue ser mais rápido que uma cobra. Você levantar a calça, riar sem limpar o botão. De onde, velho? Nunca não, só te mandando falar de madrugada, só. Espera 10 horas da noite. A cobra de madrugada corre. Qualquer bicha é mais esperta que você. Até você limpar o botão, subir a calça, você não aguenta não. Aí eu falei, parar pra mim fazer do lado de fora o serviço, nunca vou fazer um trem desse. Nunca. Aí eu comecei a pensar, será que eu arrumo um vaporeto lá em Belo Horizonte, onde eu estiver indo, pra limpar o banco desse caminhão? Aí eu pensei, lata, eu tinha uma lata de refrigerante e tinha uma outra vasilha de confort. Eu falei, não consigo mirar nessa vasilha de confort. O que é que eu vou arrumar? Falei, não, não sei. Aí mandou o recado final. Tipo assim, o recado final é aquele assim, ou você para... Ou vai ser aqui. Tipo assim, vou te dar um minuto pra você parar. Aí é sério mesmo. Aí você já tranca assim, você já não consegue, né? Aí você já começa a suar. Eu falei, não tem jeito. Eu tomei a coragem. Sem mentira, mano. Eu já contei esse caso num monte de lugar, tem amigo meu que sabe, que tava comigo. Tava comigo no dia, não no exato momento. Eu contei pra um amigo meu, falei, mentira que isso aconteceu, que a turma passou por Barretos e eu fui atrevido. Eu fui querendo chegar mais rápido, passei pro Iturama. Ô, mano, eu falei, a decisão é agora, eu tenho que ser homem pelo menos uma vez na vida. Tinha 30 minutos que não passava ninguém por mim, que eu não via nenhum farol, ninguém, passava ninguém, nem por um lado, nem pro outro. Eu tranquilinho, o que que eu falei? Tem meia hora que não passa ninguém. Eu vou pra frente do caminhão, deixo o caminhão ligado, com o farol alto ligado, faço o serviço ali e entro pra... A assombração não vai chegar. A assombração vai chegar, com o farol, a assombração tem medo de luz, com dois minutos eu vazo. E a assombração nada. 30 minutos que não passava ninguém, eu desci com o olho, papel higiênico, com sovaco assim, riei a calça, o carote do caminhão, sabe o que que é o carote? Não. De lavar a mão. É lá no final da carreta, da cabine aqui na frente e lá atrás, tem mais de 10 metros. E o farol é só pra frente. Então, quer dizer, do farol pra trás ali é tudo escuridão. Deu pra você fazer um filme aí? Sim, a assombração ia aparecer ali. Ia. Era o lugar da assombração. Aí eu pensei, eu tenho que fazer o serviço bem feito pra ele não precisar de ir no carote. Eu fui preocupado com as pontas dos dedos da mão. Eu não posso sujar a mão. E a assombração de canavial, velho? Porque o canavial ela esconde ali muito fácil. Não, ali era a China da assombração, era ali. A Índia da assombração era ali. Muita cobra. A assombração passa entre um pé de cana e outro, você não vê. E se ela esconder ali... A capital da assombração é canavial. E cobra, nada muita cobra, mas é muita. Porque de dia, quando você passa, você vê muita cobra atravessando a pista. Aí eu tomei a decisão, falei, é agora. Papelhinho de barra de sovaca. Na hora que eu fui descer, eu pensei. Rápido, eu raciocinei rápido. Eu não posso sujar meus dedos. Porque o carote é lá atrás, na carreta. Como é que eu passo pra ir lá atrás, na carreta? A assombração já me pegou, o ladrão me pega. Beleza. Ô, Mário. Caminhão, a gente chama de botina chinelada. Você pega a sua botina, você não calça ela no pé. Você só encaixa ela de meia. E vai pisando no fundo. É, por que a gente faz aquilo? Muita gente não sabe. Se você ver um caminhoneiro na beirada da estrada, que ele tiver com a botina desse jeito, é por quê? Você já imaginou toda hora que você pisar no chão, você pisar dentro da sua cabine? É a sua casa. É o seu ambiente. Vai sujar. Então, os caminhões... Chinelo, vocês não usam? Se eu pisar com chinelo, não vai mudar nada, Mário. Não, rapaz. Mas você vai de chinelo e tira o chinelo. É mais fácil guardar no caminhão. Eu vou te explicar agora. Os fabricantes deixam o primeiro estribo, o primeiro degrau, com uma tapa chineleira. Vem de fábrica. Então, o último degrau... Por que a gente anda com a botina já daquele jeito? Você só desce no caminhão de meia, encaixa no primeiro degrau ela dentro da botina e desce. E eu, com a meia branquinha, calcei a botina e desci. Toma, já tomou café? Vou dar um picado nele. Pode falar? Pode. Com primeiro. Toma, Mário. Aí, marronzinho que eu tô comendo. Olha. O cérebro mandou recado, eu não obedeci, não. Eu levei a mão... Eu tava com uma bermuda jeans. Não, que eu levei a mão no zíper da bermuda, que eu agachei e deu um tiro, parecendo um pneu estourando. Deixa eu falar com você. Sem mentira. Minha meia branquinha, ficou marrom. E eu não tava preocupado com a meia. Minha preocupação era ter que lavar lá na carótica. O carótica é lá no final da carreta. Lá não tem luz. Tem assombração. Ó, Mário. Eu já tava pé da vida comigo mesmo. Tinha assim, por que que eu fui comer esse sanduíche? Por que que eu fui... Eu não precisava disso. Aí, eu deixei o caminhão. Aqui, ó. Quem conhece lá Iturama, sabe que eu não tô mentindo. Não tem acostamento. É pista simples. Não tem... Não é duplicado, porque é no meio. É de canavial. Então, eu parei o caminhão em cima da pista. Tinha meia hora, quarenta minutos, que eu não encontrava com ninguém. Eu parei o caminhão em cima da pista, com o alerta ligado pra quem vem de trás. Falou alto ligado pra mim fazer o serviço. Tô lá, fazendo o serviço, preocupado com a sobração, pegando pra PGM, passando na meia, que é a meia fora, passando na botina. Lá na frente, eu vi um barulho assim... Ah, tipo alguma coisa no asfalto. É. Só que tinha quarenta minutos que eu não encontrava com ninguém. Eu falei, se eu chegar lá em casa, contar que quarenta minutos não passava ninguém, que eu pontu um carro, aí o barulho vai fazendo assim... Era um carro. Mas na frente ou atrás? De frente comigo, de frente do meu caminhão. E lá é plano, então devia ser retorno. Não, eu vi, não. Eu vi, aí eu pensei. Eu vi o giroflex, veio com o giroflex. Eu pensei, tô tranquilo, porque o que mais tem em cidade do interior, é transferência de paciente. Aí o que eu pensei? Eu não conheço paciente aqui. Nó que estiver chegando, eu tampo a cara. Passou pra lá, eu tô suado. Não conheço ninguém. O cara ia tampar a cara, cagando de madrugada. Não conheço ninguém, né? Eu sou um ladrão, uma caganeira, tampou na cara. O mais que eu ia falar era assim, olha o cagão. O que eu pensei? Se for ladrão, ele vai desanimar. Nó que chega a pé, tem uma... Nossa senhora, esse tá morto. Vamos mexer com esse trem, não. Aí eu quieto, mano. Nó que o barulho foi aumentando, eu fiz assim, ó. Tampou a cara. O barulho foi assim, uuuuh, parou. Uuuuh. Falei, gente, o cara vai perguntar se eu tô precisando de alguma coisa com o paciente dentro da ambulância? Eu não queria olhar pra trás. Falei, eu vou olhar pra trás? Você tava de cosmo, cara. Não, e a minha vergonha tava dupla. Eu tava cagando e ele tava vendo a minha bunda. Eu tava de cosmo, ele tava vendo a minha bunda. Eu falei, vai ver a minha bunda, meu cocanhar cagado. Esse cara não vai mexer comigo. E tá aquele barulho. Uuuuh. Eu falei, esse cara não vai embora, não. Uuuuh. Ô, Mário, eu tava assim, ó. Eu olhei pra trás aí, assim, uma viatura da PRF. Você lembra que eles tinham muito maré antigamente quando lançou? Lembro, 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 lembro. Era uma maré daquilo, não ouvia, eu fiz assim, ó. Tampou a cara. Ah, não. Se eu contar, ninguém acredita, não. Vai me multar ainda. Tô com dor de barriga, todo sujo, com medo de assombração. Cagado no pé. Bom cidadão. De jeito que eu tava, eu só tirei a blusa do rosto. Bom cidadão. Ele falou comigo. Eu falei, bom, bom, bom. Eu não tô não, né? Você não tinha um lugar melhor pra você fazer o serviço? Não, eu falei. Você não leva a mão, não. Mas se tivesse aqui, eu não tava fazendo, não. No meio da pista, só pode ter certeza. Eu já vi um cara corajoso. Aí também o botão já corta também, você já não faz mais nada. Se você não faz mais nada. Eu falei, puta merda. E o duro é que eu arrepio da diarreia, nessa hora vira arrepio de nervoso, né, velho? Nervoso com vergonha. A adrenalina é só mudando de lado. Não, eu juro pra você. Eu tava com as pernas sujas, eu tinha que lavar, não tinha como eu dirigir. Sério mesmo. A gente dorme no caminhão. Sim. Eu já tava preocupado em ir lá no carote, lá atrás, ter que lavar. E o medo, meu, na hora que eu for pro carote, a assombração entrar dentro do caminhão. E a cobra, velho? Cobra pega o pé da gente e esse cheiro desse cheiro atrai os bis de loja. Trai os bichos de loja. A gente vem até dormindo e cedo, a gente vem. Vai ter os urubus IFR, né, que é a noite. Aí o que eu pensei? Eu tava cheio de medo. Eu falei, pô... Aí ele falou comigo, eu já vi gente corajosa, mas igual o seu eu nunca vi, não. Eu falei, é, eu já vi gente curiosa, igual o senhor eu nunca vi, não. Você deu essa no policial? Não, eu tava muito nervoso. Aí eu falei com ele, se o senhor pode ir embora, que eu tô acabando. Ele falou, não vou embora, não, rapaz. Você causa um acidente aqui, você tá no meio da pista. E eu pensando, pô, tem 40 minutos que eu não encontro com ninguém. O que ele tá preocupado com o acidente? Acidente de quê? Isso não passa, o que eu faço agora? Não passa ninguém, não. Eu falei, rapaz, ladrão pega você aqui, te mata aqui, você vai dar trabalho pra não. Isso não é lugar pra você parar, não. Fê aqui. Pelo menos tem jeito de você puxar a viatura pra frente, ou dar uma ré pra mais lá. Pelo menos pra me limpar, que eu vou limpar o fiofó com o seu olhando. Tô caçando ver Buda branca de homem, não, rapaz. Limpa esse trem aí. Vamos lá. O rolho de papel higiênico, eu tinha ganhado ele no post-grau. Aqui é sereia, limpa ali, espenteia, que vem com a lixazinha desse também. Eu gastei ele todo limpando. Impando a batata da perna. Aí na hora que ele foi arrancar, eu agradeci ele, eu falei, ó, sou obrigado. Na hora que ele foi arrancar, eu falei, peraí, ele parou, eu falei, eu tenho que lavar o cocanhar lá atrás, aquele senhor não me acompanha lá. O professor tem dois minutos pra lavar o cocanhar. Ele ficou me acompanhando com o farol dele, porque eu já não tinha o meu farol. Ele me lavar a perna, lavar a mão e entra aí dentro do caminhão. Eu falei, se eu contar, ninguém acredita. Você não tem passo pra ter uma caganeira na vida. E me passou um sabão, por quê? Porque causou risco, e verdade, né? Há tanto de acidente como de ladrão. É, antes isso que ele reclamar do cheiro, né, velho? Mas ficou... Onde eu chego, eu conto esse caso pra ficar de exemplo. De madrugada, vai rodar em lugar escuro, lugar... Não come nada que possa te causar uma dor de barreira. Não come doce, pega uma água com gás e biscoito de maisena e vai embora. Morro de medo. Não, não, você é um herói brasileiro, cara. Não, não, você é um herói brasileiro, cara.